O jogo foi em dois vizinhos e no primeiro tempo os visitantes abriram o placar com gol de Felipe Monteiro. Faltando dois segundos para o final da primeira etapa, Anderson Negão empatou a partida. No segundo tempo, o Galo abriu a vantagem com gol de Luquinhas. Depois, novamente Luquinhas marcou o terceiro da equipe do vizinhense. O quarto gol do Galo saiu novamente dos pés de Anderson Negão. E quem fechou a goleada para os donos da casa foi Gugu Flores, final 5 a 1, Galo de dois vizinhos.